O Mundo tem segredos, caminhos, cheios de amor e ilusão Vai sem medo, seguindo o que manda o seu coração E o brilho do sol, nas águas do mar, tem um mistério que não dá pra explicar E a vida é assim, sem ódio e paixão, no destino quando existe a visão Está contente por ter enganado a família Feliz por tê-la destruído com suas mentiras e mesquinharias Eles são meus filhos, entende? Meus filhos E agora que conheço seu segredo, não vou permitir que sejam enganados com a farsa que você inventou Tenha cuidado com o que vai fazer Mas é claro que terei Vou mudar o testamento Vai mudar o testamento? É apenas o primeiro passo O segundo será o divórcio Não tenho outra alternativa, Carlos. É você... ou eu. Não tenho outra alternativa, Carlos. Não tenho outra alternativa, Carlos. A CIDADE NO BRASIL 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 Leonora, venha comer alguma coisa? Tá, madrinha, já vou. Coma pelo menos os seus jockeys. Eu não gosto de que você vá para o trabalho assim sem nada na pancinha, filha. Pancinha? Estômago, madrinha. E se chamam hot cakes. E o que eu sei de inglês? Quem está estudando é você. É por isso que eu corrijo. É. E assim que eu tiver o meu diploma, vou procurar outro emprego. Já me cansei de ganhar pouco no escritório dos engenheiros. Ah, e o seu pai, que nunca manda nada? Você viu o que ele escreveu na carta da semana passada? Ah, coitado do meu pai. Se eu fosse rica, eu juro que eu compraria serralheria onde ele trabalha. Não, não. Primeiro ele deveria pagar os custos em que você se meteu. É custo de inglês, de administração de empresas, de aquele e o outro. Tá bom. Não reclama. Mas filha... Eu estou fazendo isso para subir na vida. Eu volto à tarde. Tchau. Leonora. Leonora. Sua maquiagem. Tchau de novo. Obrigada, Letícia. Obrigada. Ontem à noite parecíamos recém-casados dançando na discoteca. Eu achei aquele lugar de muito mau gosto, repulsivo. Eu sei que os donos são seus amigos, mas dá para se ver que eles não tiveram berço. Nem todos têm sorte de ter um sobrenome, Alexandre. Talvez por isso me invejem tanto. Antes de nos casarmos, muitas mulheres queriam você. Mas eu escolhi uma apenas. E eu vivo muito feliz com ela. Mesmo que nunca te dê um filho. Diga ao advogado que quero falar com ele. Sim, eu estarei nos laboratórios. Mas, por favor, diga a ele que é urgente. Não se esqueça. Eu preciso vê-lo agora. Sim. Sim. Você tem sorte. Não encontrei o advogado. Mas, hoje mesmo, eu falarei com ele para alterar o testamento. A minha mãe está? Sim, está na sala de jantar. Obrigado. Se Carlos não comeu nada, é porque estava com pressa. Não porque não tenha gostado do café da manhã. Eu sou cozinheira, senhora. Mas a senhora sabe que o patrão gosta que o mesmo é preparar tudo. Tem sido assim há muitos anos. Bom dia, mamãe. Bom dia, filho. Seu pai acabou de sair. Estava com pressa e não por esperá-lo. Ah, então ele foi diretamente para os laboratórios? Não sei. Sempre fica de mau humor na folga do motorista. Não quero um café, querido. Não, Elsa. Muito obrigado. Eu também estou com pressa. Eu vim porque o papai me pediu que o levasse. Ele me disse que queria falar comigo e que era muito urgente. Quando disse isso? Ontem à noite. Ele foi à minha casa. Parecia nervoso. Estranho, mamãe. Sabe o que o papai tem? A senhora sabe, mãe. Eu espero que tenha feito o favor de morrer aqui. Queria morrer, querido Carlos. Fiz muito bem tirar o remédio do seu escritório. Devido muito a que alguém dê por falta. No destino pobre existe ambição. No destino pobre existe ambição. Bom dia, Leopoldo. Aqui estão as chaves. Entrega-se. Oi, meninas. Oi, Maíra. Oi. Como foi no teste? Ah, muito bem. Acho que estou preparada para administrar o dinheiro dos Rockefeller. Exagerado. Aqui. Que bom. Às vezes eu me pergunto por que temos que trabalhar assim, tão maquiadas. Ah, porque assim ficamos mais bonitas. Isso é o que dizem. Muitas para quem? Eu nem ao menos tenho namorado. Como não? Você continua estudando, mas não pensa em você, na sua juventude, nas suas ilusões? A minha única ilusão é trazer o meu pai. Eu não vim aqui procurar o príncipe encantado. Escuta, mas você não pensa em se casar, Leonora? Ter filhos, ter o amor de um homem. Maíra. Eu atendo. Obrigada. Engenheiros Associados. Bom dia, filha. Estou atrapalhando? Claro que não, dona Catarina. Fique à vontade. Agradeço. Sabe muito bem que, mesmo que vivamos juntas, a intimidade de vocês é sagrada para mim. Cada um em sua casa e Deus na de todos, como dizem. Alexandre esteve falando comigo porque o pai dele já tinha saído. É verdade que ontem à noite esteve aqui? Se nós estávamos saindo. O Alexandre não contou. Deram uma festa na discoteca da Paulina. Se soubesse como nos divertimos. E o que Carlos falou? É que estou muito preocupada, filha. Ultimamente ele parece muito tenso, muito estranho. Eu até o convenci a ir a Houston a fazer um check-up. Ele não está bem? José Carlos deve ter muitos amigos médicos, mas eu não quis preocupá-lo falando sobre o pai. Bom, então, filha. O que foi exatamente o que ele disse ontem à noite? Ele não é? É necessário. Cuide-te! Cuidado! O que aconteceu? Que horror! Chama um ambulância. Este homem deve estar morto. Ele deve ficar morto. Não pode. Ai, coitado. O que aconteceu? Alô? De Houston? Alexandre, sou eu. José Carlos. Sim, pedi para falar com o papai, mas disseram que ele ainda não chegou. E eu também estou estranhando. Temos uma reunião muito importante. Alexandre, eu preciso de dinheiro. De certo modo, é preferível pedir a você. É que ontem à noite eu perdi muito dinheiro no poker. Por favor, isso é absolutamente confidencial. Não, para o papai eu vou dizer outra coisa. Eu não quero ser cômplice de suas loucuras. Se quiser mais dinheiro, fale com ele. Como pode jogar tanto dinheiro fora? Olha, Alexandre, eu sei que você é o mais sensato de casa. Mas eu não estou falando isso para você criticar. Apesar de tudo, eu sou seu irmão mais velho. É. E a maior dor de cabeça da mamãe. Da sua mãe, você quer dizer? Eu perdi a minha há muito. Bom, o Sr. Carlos não disse nada de importante. Simplesmente falou de uma reunião que tinham hoje com os italianos e algum outro compromisso. Vai me perdoar, Dona Catarina, mas é que eu tenho uma péssima memória. Talvez o Alexandre se lembre melhor do que eu. Mas é que, bem, nós estávamos saindo de casa. E qual foi a festa? Divina, divina. Ninguém queria acreditar que Alexandre e eu estávamos há tantos anos casados. Não acredito por falta de filhos. E todos que os veem podem jurar que meu filho e você continuam sendo namorados. Mas nós somos casados. Por isso me preocupo com o que a senhora acabou de dizer. Não é importante. Eu simplesmente fiz um comentário. Para ser sincera, a doença do meu marido tem me deixado muito preocupada. Mas que doença é essa, Dona Catarina? Ele parece tão bem. Carlos está escondendo. Compartilhe a vida com ele há muitos anos. Eu sei que não está bem. Não esqueça que há dois anos ele sofreu um infarte. Sim, sim, está bem. Eu espero aqui. Obrigada. Que coisa chata. Isso vai ser terrível para os engenheiros. A ambulância já está a caminho. Nós deveríamos ligar para a família desse pobre homem. Pobre? Sim. De longe dá para ver que tem dinheiro. O que eu vou fazer é outra coisa. Olha, não toque nele, Leonora. Vamos nos comprometer. Este homem está morto. É exatamente por isso que temos que avisar a família. O que você tem que avisar a família? Não é? Não? É só o quê? Não é? Olha, aqui tem um nome e um telefone. Vamos ligar. Laboratório de Larcrio. Sim, senhorita, o senhor Carlos Larios é o nosso diretor-geral. Fale em que posso ajudar. Ah, mas é claro, a patente do produto é nossa. E estamos interessados em nos associar a vocês. Ele é um produto à base de armas medicinais. E está fazendo um grande sucesso na Europa. É um medicamento extraordinário para combater as doenças do coração. Seu pai não falou nada sobre as amostras que entregamos? Um momento, por favor. Carmen, eu disse para não passar as ligações, porque... O que está dizendo? Meu pai? Onde foi? Senhor Larios... Não falei nada sobre isso à minha mãe nem à minha mulher. Depois falarei com elas. Bom dia, Berta. Alguém ligou? Não, senhora. Os envelopes estão abertos. São cartas de laboratórios italianos. Quer o arquivo na correspondência do Sr. Carlos? Deixa eu ver. Não entendo os negócios do meu marido. Muito menos quando são feitos com outros países. Falam de um novo medicamento à base de ervas medicinais. Eu li alguma coisa a respeito e acho que curam os males do coração. É melhor deixar as cartas em cima da mesa. Carlos não gosta que mexam em seus papéis. Espera algum telefonema? Não, esperava você. Temos que redigir algumas cartas e pôr em ordem as finanças. E antes que eu me esqueça, faça um depósito na conta do José Carlos. Sem que o pai dele saiba, é claro. O que esse rapaz faria sem a senhora? Sabe muito bem que eu o adoro. Mesmo que tenha sido culpado por a senhora ter perdido o olho. Foi um acidente. Só isso. Um acidente. Estou me leve, Bertha. Com licença, minha Catarina. Já pode ir, Oscar. Eu converso com esses senhores. Olha, os gringos estão chateados. Querem grana imediatamente. Tá, tá, tá. Já sei. Mas vá embora. Eu já falei com meu irmão e tenho certeza que vai me ajudar. E na próxima vez, não me leve a lugares frequentados por esse tipo. Mas é você quem sempre insiste em jogar pôquer, cara. Eu já disse, se não quiser encrenca, vá a Las Vegas. E vê se não arranja mais problemas. Tá, tá, tá. Chega de sermão. Já levo muito sermão do meu pai, vai. Tchau. Tchau. Agora... Vamos conversar sobre dinheiro. Tchau. 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 Vamos lá. Cuide de tudo, Maurício. Localize os advogados e o doutor Mendoza. Isso tem que ser resolvido em duas ou três horas e sem escândalos. Sr. Larios, sou a pessoa que ligou. Eu me chamo Leonora Navarro. Por quê? Como foi? Como pode acontecer isso? Você viu o acidente? Parece que ele perdeu o controle do carro. Meu pai dirigia tão bem. Por isso achamos que foi um ataque cardíaco. Seu pai estava doente?